E aí galera, aqui quem fala é o Tchuba E hoje eu vou fazer com vocês A decoração da minha porta Com o gibi Vamos lá então? Pra isso a gente vai precisar dos seguintes itens Gibi, tesoura, estilete, rolo, tinta verniz, cola E um prato com um copo de água pra misturar com a cola Primeiro a gente vai misturar a cola com a água no pratinho A gente tá selecionando os quadrinhos que a gente quer agora Pra colocar na porta Agora a gente vai colocar o gibi Ó, a gente colou toda nessa faixa aqui já E agora com o estilete a gente vai tirar as bordinhas, tá? Agora a gente tá passando a cola por cima Pra garantir que ela vai ficar coladinha uma na outra Agora a gente vai passar o verniz A gente podia deixar só a cola Mas como é madeira A gente preferiu passar o verniz pra garantir Vai fixar bem Até pra proteger Terminamos de passar o verniz, galera Agora a gente vai deixar secar E eu volto aqui pra vocês mostrar o resultado Então esse foi o resultado final, galera Espero que vocês tenham curtido aí Façam em casa também Curtiu o vídeo aí? Clica em gostei Compartilha com os amigos Pode pá que é nóis Valeu! Tchau 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 Tchau